E aí, Pessoa Samaritano, aqui é o Brasileiro Certo, mais um vídeo pra vocês, e rapaziada, quinta-feira nós estamos com a análise do evento, a análise mais rápida que eu vou fazer nesse canal, por quê? Porque o evento é uma bosta, simplesmente isso, cara, tem nada de interessante. Vamos lá, a gente tem aqui, ele, o Jester, que você vai estar podendo trocar por heróis antigos, você pode estar clicando aqui no izinho e tá vendo quais são as cópias dos heróis antigos que você pode estar trocando pela cópia do herói novo. Palácio da Eternidade, mesma coisa de sempre também, você vai conseguindo fazer as invocações, vai recebendo esses cristais eternos pra fazer justamente essa troca aqui. Isso aqui não sai, isso aqui também não sai, aí nós temos os pacotes, que estão bem básicos também, nada de muito diferente, pacote de invocação também, tudo igual, nada diferente, você sempre recebe isso aqui sempre que abrir o herói, então, é legal, é legal. Equipamento de 4 estrelas, dá pra evoluir depois, inclusive, então, realmente bem legal. Summon Prizes, que basicamente é só as recompensas que você recebe quando faz a invocação, a troca de heróis, mais uma vez, Holmes Young sempre é o que vale mais a pena, Azrael passa longe, esquece esse maluco aqui, ele nem existe pra você, certo? Azrael não existe, quem existe, Holmes Young, Holmes Young vale a pena, esse você pode estar pegando. O Lucky Relay, que daí já é pra quem vai querer pagar e receber esses cristalzinhos aqui, que são a mesma coisa que a joia estelar de contrato, basicamente a mesma coisa, você só vai pegar isso aqui e vai trocar depois. E aí a gente já tem o Moonlight, que pra você ter uma ideia, que um evento é tão ruim, que até o Moonlight é uma bosta. Se o Moonlight Gift, que é geralmente o que é entregue pra quem tá pagando, e aí você consegue ali os seus pontos VIP e você recebe, se nem o Moonlight tá dando recurso, se nem o Moonlight tá sendo bacana, que dirá o resto do evento, cara? Tá uma porcaria, evento ele não tem nada de novo. Eu sinceramente tô repensando se eu quero fazer esse evento, beleza, que tem um herói novo, eu falei que eu ia testar um herói novo, mas sinceramente, eu não sei se eu tô afim de gastar 2 mil recursos de pergaminhos pra fazer esse herói, só pra fazer o herói. Simplesmente passe esse evento, não faça nada, só passa reto, cara, não vale a pena em fazer nada desse evento, simplesmente pá, assim ó, ah, pior evento que eu já vi na minha vida. Mas enfim, é isso, eu já não vou fazer mais a live, tá? Eu ia prometir que ia fazer a live a minha, eu posso até ainda fazer a live, mas eu vou fazer outras coisas. Eu não vou fazer a live fazendo o evento e montando esse boneco, tá? Não esperem isso na live, a live vai ser sobre outras coisas, certo? Bom, acho que era isso, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de curtir se você gostou e, né, pelo menos me ajuda aí, cara. O evento é uma bosta, pelo menos faça com que esse vídeo receba pelo menos uma qualidade excelente, dê seu like, se inscreva no canal. E vem fazer parte do nosso grupinho no WhatsApp, beleza? Forte abraço pra todos e até a próxima, fui!